Bom dia a todos, colegas deputados. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário ad hoc, padre Pedro Baldiceira, aqui do meu lado, para proceder à leitura das atas das últimas sessões. Bom dia, presidente Alba, a todos os deputados e deputadas, e aqueles e aquelas que nos acompanham. Ata da centésima, vigésima, sétima sessão ordinária, da terceira sessão legislativa, da décima nona legislatura, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 15 de dezembro de 2021, sob a presidência, deputado Mauro de Nadal e Nilson Berlanda, e secretarias, deputados Ricardo Alba, Rodrigo Minotto, padre Pedro Baldiceira e Laércio Schuster. Às 14 horas do dia 15 do mês de dezembro do ano 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado, padre Pedro Baldiceira, terceiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Gessé Lopes, Maurício Scudelart, Sargento Lima e Ivan Nates. Ordem do dia. Após ter discutido pelos senhores deputados Márcios Machado, Fernando Krelin, Gessé Lopes, doutor Vicente Caro Preso, Bruno Souza, Neudi Sareta e pelas senhoras deputadas Paulinha e Ada de Luca, foi aprovado em turno único o projeto de lei nº 339-2021. Foram aprovados em turno único os projetos de lei nº 39-2021, 78-2019, com a emenda substitutiva global, 135-2021 com emenda modificativa, e 348-2021. Após ter discutido pelo senhor deputado Ismael dos Santos, foi aprovado em turno único o projeto de lei nº 145-2021. O senhor presidente comunicou que o projeto de lei nº 145-2020 foi retirado de pauta a pedido da autora e do líder do MDB, bem como o projeto de lei nº 105-2021 recebeu emenda em plenário e foi encaminhado às comissões. Foi submetido à discussão e com a manifestação dos senhores deputados doutor Vicente Caro Preso, Ivan Nats, sargento Lima e padre Pedro Balceira, foi aprovado em turno único o projeto de lei nº 279-2020, com emenda modificativa. Após ter discutido pelos senhores deputados Ricardo Alba e Maurício Escudelarque, foi aprovado em turno único o projeto de lei nº 241-2021, com emenda substitutiva global. Após ter discutido pelos senhores deputados Milton Hobbes e Jerry Comper, foi aprovado em turno único o projeto de lei nº 350-2021, com emenda substitutiva global. E dando continuidade à ordem do dia, foram aprovadas os pedidos de informação nº 742 a 744-2021, as moções nº 1.153, 1.155 a 1.159-2021, e o requerimento nº 2.190-2021. O senhor presidente deferiu os requerimentos nº 2.148 a 2.189-2021, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 2.380 a 2.394-2021. E, na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 16 minutos. Para constar, segundo o secretário, lavrou a presente ata. Ata da 35ª Sessão Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 15 de dezembro de 2021, sob a presidência do deputado Mauro de Nadal, às 16 horas e 16 minutos do dia 15 do mês de dezembro, ano 2021 e, em 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei em números 78-2019, 279-2020 e 39-135-145-241-339-348-350-2021. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quinta-feira, no horário regimental. E, para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Senhor presidente, Ricardo Alba, era o que nós tínhamos para hoje. Obrigado, padre Pedro, deputado padre Pedro. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou as atas por aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Em breves comunicações, inscrito para falar em primeiro lugar, o senhor deputado Neudi Sareta, do PT. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão. Nós temos diversas votações ainda, ainda mais estamos chegando na reta final também de mais um ano legislativo. Gostaria até de fazer algumas considerações. Primeiro, em relação aos trabalhos da nossa Comissão de Saúde, o qual fizemos ontem mais uma reunião ordinária. mais um ano de muita ação, muitas discussões, muitos encaminhamentos efetivados na Comissão de Saúde. nesse segundo ano já desta pandemia que se abateu sobre Santa Catarina, o Brasil e, na verdade, sobre o mundo também. Tivemos avanços importantes na área do atingimento de percentuais interessantes da vacinação, embora ainda precisamos avançar mais. Temos ainda questões pendentes, mas temos também um grande problema que já era anterior à pandemia e que se agravou mais ainda com a pandemia. e eu falo da fila dos catarinenses que aguardam por cirurgias eletivas, por procedimentos, por consultas especializadas. Segundo os dados da própria Secretaria de Estado da Saúde, antes da pandemia, já tínhamos em torno de 60 mil catarinenses nessas filas de espera e agora essa fila passa de 100 mil catarinenses. Há uma promessa de que, a partir de 1º de outubro passado, a partir daí, em seis meses, se faria o acumulado em 18 meses. Nós temos a expectativa de que isso, de fato, se efetive, lembrando que há disponibilidade de recursos para isso, inclusive além dos recursos já consignados na proposta orçamentária do ano passado para esse ano, lembro que aprovamos aqui nessa casa uma emenda de minha autoria, com apoio de todos os senhores deputados, senhoras deputadas, no valor de R$ 65 milhões de reais para cirurgias eletivas. Esse ano, apresentei novamente emenda nesse sentido. Lamento que o relator do orçamento não tenha acatado, porque nós estamos diante de um dos maiores problemas da saúde catarinense, que é resolver essa questão das filas que angustiam milhares de catarinenses. Tem recurso no caixa, mas as pessoas continuam angustiadas nas filas de esperas. Esse tem que ser um desafio absoluto que a Secretaria do Estado da Saúde e o Governo do Estado como um todo devem ter, ainda para este restante de ano e para o ano vindouro. Além desses desafios da saúde, é claro, há outros desafios do Estado, não tenho dúvida, em outras áreas também. A parte da infraestrutura, que tem sido bastante anunciada, muitas licitações anunciadas, projetos anunciados, especialmente em relação a rodovias catarinenses, mas ainda poucas efetivamente sendo executadas. Projetos de recuperação de rodovias, cito a SC 283 no trecho Concórdia a Chapecó, posso citar a rodovia de Capinzau a Piratuba, posso citar de Jaborá, Catanduvas, onde teve agora uma operação remendo, uma boa operação remendo, mas não é ainda a recuperação, a revitalização. Falando apenas ali do Meio Oeste, mas se formos para outras regiões, podemos citar uma série, e é preciso que se destrave os entraves burocráticos, que eventualmente tenham, e que essas obras venham efetivamente a sair do papel, deputado Silvio. Sei que na sua região também tem, e possam ser concretizadas. Estou falando, me referindo às rodovias catarinenses, porque aqui estamos no Parlamento catarinense, mas não podemos também deixar de nos referir às rodovias federais, até porque o governo desse Estado, esse ano, aportou consideráveis recursos para as rodovias federais, e infelizmente a maioria delas continuam em estado lamentável de trafegabilidade. Temos outros desafios também, na área da segurança pública, o aumento de efetivo é muito importante, na maioria dos nossos municípios, temos pouco efetivo na área da segurança pública. Na área da educação ficou esse desafio na questão remuneratória da tabela dos professores, que não contemplou aquilo que era o anseio da categoria. Além da questão remuneratória dos professores, nós temos a questão da infraestrutura das nossas escolas, muitas delas precisando de melhorias, andando devagar essas reformas e essas melhorias. No período que as escolas ficaram fechadas em face da pandemia, praticamente não houve nenhuma reforma de escola. Então, os desafios estão aí colocados também no âmbito da educação. E assim poderíamos ir citando uma a uma das áreas dos desafios que estão aí pela frente para esse restante de ano e para o próximo ano. É claro também que tivemos questões importantes que merecem ser destacadas, o anúncio de muitas investimentos, de obras, a questão das recomposições salariais, que mesmo aquelas que não atingiram os anseios, como a que citei do magistério, e outras que ainda estão pendentes, mas estão na pauta das discussões, e isso é importante. Então, senhor presidente, quero encerrar essa minha fala dizendo que temos muitos desafios para podermos atender e melhorar a vida dos catarinenses. Eu vejo, e é público e notório, que nós temos hoje uma situação financeira boa do Estado e das prefeituras de maneira geral. Talvez nunca as prefeituras, de maneira geral, tiveram tanto recurso como tem nesse momento. E digo isso com o conhecimento, deputado Silvio, de ter sido prefeito como a Vó Excelência foi, de termos sido também da direção da FECAM, da Federação Catarinense dos Municípios. Então, o desafio é que as prefeituras que estão com esses recursos possam utilizá-los também, de fato, na melhoria da qualidade de vida dos seus munícipes. e os catarinenses, através do governo do Estado, possam ver os recursos sendo agilizados na sua distribuição e na sua utilização para melhorar a vida dos catarinenses, melhorar a infraestrutura, segurança pública, educação, saúde. E aí não dá para se dizer que nós vamos melhorar se não resolver este karma, e eu vou repetir, esse karma de 100 mil catarinenses que estão na fila de espera, aguardando cirurgias, aguardando procedimentos eletivos, estão angustiados, vendo que há recursos, mas as filas não andam. Há filas, deputada Ada, que a gente olhe a pessoa, há um ano atrás ele dizia que tinha X pessoas na sua frente e agora continua praticamente os mesmos X pessoas. O pior da fila, deputada Ada, e já vou lhe conceder a parte, não é estar na fila, é ver que a fila não anda. Deputada Ada, aliou-se. O pior da fila não é estar na fila, o pior da fila é morrer na fila. Porque eles têm visto muitas pessoas que não voltam e vão se informar porque morreu. E o que eu queria saber, que a gente precisa descobrir o porquê que essas filas não andam. O porquê. Não é falta de recursos financeiros. Creio eu que também não seja falta de pessoas para trabalharem. Então, a razão disso, isso é que eu não entendo mesmo. E cada vez fica mais revoltante. Não é verdade? Então, nós temos que agir. Não só nós da Comissão de Saúde. Eu acho que todos os deputados têm que nos ajudar para que a gente possa, literalmente, saber a razão por que essas filas não andam, deputado Alba. Não é brincadeira, são vidas. Não é a saúde das pessoas. Certo? Então, nós temos que ter alguma reação mais drástica. E não só questionar. Mais um minuto para a conclusão, deputado. A gente questiona, questiona, adora a pílula, arruma subterfúgios e continua tudo a mesma coisa. Não é verdade? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputada Ada, pela sua contribuição. De fato, endosso as suas palavras também. Eu quero encerrar essa fala colocando como o maior desafio de Santa Catarina, do governo do Estado e de Santa Catarina como um todo, é resolver essa fila dos mais de 100 mil catarinenses que estão aguardando. Eu espero que ainda nessa reta final do ano ande mais isso. E que no ano vindouro a gente possa dizer que efetivamente este desafio está sendo cumprido, este karma está sendo resolvido. Não é possível que esses catarinenses continuem nessa angústia, nessa espera por tempo indeterminado e às vezes, até mesmo, como foi citado aqui, chegando a falecer na fila de espera. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Sareta. Agora, inscrito para falar por até 10 minutos, deputado Sargento Lima. Muito bom dia, presidente. Que bom. E o meu amigo Alba, na presidência dessa casa, hoje, demais deputados, a impressão que a gente combinou o assunto no dia de hoje. Mas, falar dessas cirurgias que foram represadas aí para mim, foi despertado ontem num comentário que foi feito nessa casa de que existe um plano de um ano e meio para resolver essas questões. A psicologia diz que quando um homem está insatisfeito com as suas dimensões, seja lá qual for, ele começa a ter projeções megalomaníacas. Então, ele compensa, às vezes, suas pequenas dimensões através de bravatas. um ano e seis meses. Nós temos um plano para o futuro. Foi o que eu escutei ontem aqui em relação a essas cirurgias. A dificuldade que essas pessoas têm de trabalhar com números é tão grande que, às vezes, elas vão se perdendo no meio das bravatas e das suas falácias que esquecem que as pessoas que estão ouvindo, elas fazem conta. se durante um ano e meio ele quiser resolver esse problema, deputado Padre Pedro Baldeceira, são 365 dias um ano. Nós vamos lá para isso, para quase 400 para um ano e meio. Em um ano exato e meio, um ano e seis meses, ele teria que fazer 183 cirurgias por dia. sábados, domingo, feriado, atravessar Natal, Ano Novo. Então, cuidado, boca com o que falas, porque você vai acabar se transformando em alvo de chacota. se fizer 183 cirurgias por dia, deputado Márcio, pode preparar para botar o nome no Guinness Book. Isso se não entrar mais nenhuma cirurgia na fila. Teria que fazer 91 cirurgias diárias se ele fosse resolver esse problema em três anos. Mas escutei ontem que o governo tem um plano de um ano e meio para resolver tudo isso. Seja comedido, seja comedido nos seus comentários. Eu sei que existe uma necessidade brutal de se defender esse governo com identes, mas cuidado, boca com o que fala, antes de abrir a boca. Eu quero ver quem vai fazer 183 cirurgias por dia Natal, Ano Novo, sem parar um segundo. O que é isso? Não está falando com o otário. Isso se não entrasse mais nenhuma única cirurgia na fila. E isso vai ser apresentado ainda. Esse plano será apresentado ainda. eu falo com muita tristeza isso, porque eu perdi um grande amigo meu aguardando uma cirurgia a questão de um mês e meio, dois meses atrás. Um amigo, um colega nosso de Joinville, aguardando, morreu em casa, aguardando a cirurgia. Essa questão das cirurgias não é uma questão tão somente de administração pública, de administração de saúde, deputado Silvio Drevich, é uma questão de empatia, é de se colocar no lugar dos outros e sentir a dor dos outros, saber que isso, sim, é uma prioridade. Em algum momento, se colocar no lugar do próximo. E é isso que eu quero... E discutir com lógica todos os deputados dessa casa, que eu tenho absoluta certeza, sente com todos, não somente aqueles ali que é da gangue do Piques, mas sente com todos, todos, todo mundo está com vontade de participar, de falar, de conversar, sabe? Porque, senão, você vai acabando perdendo o sentido, inclusive, de estar aqui. Nós somos um elo de ligação entre a sociedade catarinense, cada um desses 40 deputados é um elo de ligação com a sociedade catarinense e o governo do Estado. E esse elo de ligação, esse, sim, eu reconheço em muitos dos nossos colegas aqui dentro, aqui, uma questão chamada empatia, que é de se colocar no lugar do outro e sentir a dor do próximo. Agora, o que nós não somos é otário para acreditar que vai realizar 193 cirurgias dia, durante um ano e meio consecutivo. Como eu disse, isso aí é recorde, é coisa para ir para o Guinness Book, isso, meu Deus, isso é uma epopeia, uma coisa de louco até que se comente isso. Como eu disse, cuidado, boca, com o que vai falar, que você não está falando com um bobo. Cuidado. Outra questão, e até citei o deputado Silvio Dreve, que em relação à nossa região, quinta região militar, hoje estão se formando, acredito eu, policiais e militares. Nossa região, ela foi prejudicada, deputado Silvio, ela foi prejudicada na distribuição passada. Eu não acredito naquela conversa mole que eu escutei aqui do comando-geral da PM, das justificativas que vieram através dos pedidos de informação para o meu gabinete, de que houve uma distribuição técnica disso aí. Não houve. Não houve. Mais uma vez, o Nordeste e o Planalto Norte do Estado foram renegados ao esquecimento na distribuição do efetivo de polícia militar. é preciso que... Desta vez, eu fiz questão de nem mesmo pedir um único pedido de informação, porque eu acredito que o Executivo tem que trabalhar algumas áreas dele dentro da tecnicidade, olhar mancha de crime, olhar quantidade de população, extensão territorial, porque muitas vezes falam, o município tem poucos habitantes, mas tem uma extensão territorial muito grande para ser abrangida, para ser coberta pelas viaturas. E essa é uma característica nossa do Norte, do Planalto Norte, deputado Silvio, muitos municípios, mas tem uma extensão territorial enorme. Um mês antes do ataque a Criciúma, eu passei de batalhão em batalhão da nossa região, falando, gente, nós vamos ser alvo do novo cangaço. Não deram ouvidos, não deram ouvidos, não deram ouvidos, está lá, guerreiro lá em Criciúma, lá, deitado numa cama. A mãe cuidando, familiares, dependendo da caridade dos outros. Dependendo da caridade. Todos os dias, Deus tem que estar olhando para manter vivo. Não se brinca com segurança pública, não se faz joguete com deputado com segurança pública. gente que anunciou a distribuição do efetivo antes mesmo dela ser publicada e falar que isso foi distribuição técnica. Já tinha gente falando, estou levando tantas polícias para a minha região e confirmou, está lá na lista. Deus perdoa, internet não, está guardado isso. nós não queremos aqui que escuta o deputado Silvio, o deputado Lima, mas que use critério técnico para distribuir esse efetivo, pelo amor de Deus. Tem que tomar, primeiro faz uma conta que não existe, um ano e meio para 100 mil cirurgias. agora já vai começar de Deus. Eu quero ver essa distribuição desse efetivo da Polícia Militar. Quero ver a nossa quinta região, que é divisa de Estado, tem acesso a duas grandes rodovias, que já é alvo constante. Agora desacelerou um pouco, mas teve uma época ali que a Serra Dona Francisca era alvo constante dos assaltos a carro forte. São pessoas que estão fortemente armadas. Se tiver um confronto, vai ter morte, como teve com a minha própria guarnição. com a minha própria guarnição de serviço, o confronto com morte na Serra Dona Francisca. É ruim você pedir o apoio no rádio e o apoio não vir? E se a polícia parar e falar assim, a polícia não tem para quem chamar, além de Deus, obviamente. Segurança pública tem que deixar de ser tratada como um joguete político como uma forma de brincar. Estão fazendo brincadeira com segurança pública, desde a forma que o policial ele é agraciado com as suas remunerações, a preocupação que ele tem com o plano de carreira dele. Até agora, foi em março, em abril desse ano, o comandante-geral esteve aqui e falou nós vamos enviar um plano de carreira para a polícia militar, para o bombeiro militar. Não enviou, enviou um monte de porcaria de projetos aqui que vão pesar a folha do contribuinte em um bilhão e duzentos milhões de reais. Um bilhão e duzentos sem contratar uma única pessoa. Estamos falando só de quem já está no serviço público. E fazendo hora com a cara do militar estadual. Fazendo hora. Manda um plano de carreira para cá. A gente está votando tanta coisa inconstitucional, cada porcaria aqui triplicando o salário. Putz, Grille, por que não manda o plano de carreira? Está deixando isso por quê? Porque sangrou. Porque sangrou na nossa mão aqui com razão devido a linear. Quer se vingar. Mais 30 segundos para a Vossa Excelência concluir. Governo do Estado quer se vingar. Se vinga no deputado. Faça como está fazendo. Não pague minhas emendas. Não me atenda a meus pedidos. Mas não se vingue na tropa. Vem em mim. Porque eu não tenho o menor problema em dizer que você é o pior governador da história do Estado de Santa Catarina no que diz respeito à polícia militar e bombeiro militar. Desconta em mim. Não faz pirraça com quem está trabalhando. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Lima. Inscrito para falar por até 10 minutos, deputado Volney Weber. Obrigado. 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 Muito bem. Bom dia, presidente. Bom dia à mesa. Bom dia aos deputados, deputadas, a todos que nos acompanham pela TVA ou pelas redes sociais. venham nessa tribuna no dia de hoje falar um pouco das coisas boas que vêm acontecendo nos últimos dias. Estamos aqui debatendo projetos importantíssimos para o nosso Estado, para o crescimento, para todos os catarinenses. projetos que vêm de encontro a destravar, a desburocratizar. E um deles, estamos discutindo aqui, a questão da revisão do Código Ambiental. Esse projeto é importante, está se debatendo, então, logo estará aqui para apreciação em plenário, votação, e acreditamos que vamos evoluir muito nesse processo. mas vale lembrar que também temos o projeto onde simplifica as liberações através do corpo de bombeiro, das edificações, onde uma obra em torno de 1.500 metros quadrados poderá, autorizado aqui nessa casa, que estamos tramitando esse projeto, poderá, por autodeclaração, ser liberada pelo profissional responsável, engenheiro, e isso vai com certeza desafogar os trabalhos, as demandas, o represamento que tem, porque tão logo os técnicos lá, a equipe técnica do Corpo Bombeiro, ele tem projetos macros e os projetos menores, e os menores entendemos, sim, por autodeclaração, e isso está tramitando, acreditamos, sim, que vamos evoluir e chegar a um consenso, e neste ano ainda a intenção é deixar esse projeto à disposição esta lei aos catarinenses para desburocratizar, simplificar e gerar economia, gerar receita através dos negócios de forma mais rápida e com isso geração de renda, emprego e economia para o nosso Estado. Mas quero também fazer um comentário aqui das coisas boas que aconteceram nos últimos dias e principalmente também nessa semana na nossa região sul. O Estado é especial num todo, mas a gente está mais na região sul de forma mais presente e a Serra do Rio do Rastro ela está liberada. Tanta polêmica, tanta discussão, tanta insegurança, tanta incerteza nos negócios, deputado Marços. Por quê? Porque quando a Serra é fechada, a economia também se fecha junto uma boa parte dela e aí gera ali as grandes inseguranças. Então a Serra do Rio do Rastro depois de um bom tempo trazendo mais segurança aos usuários, a todos que lhe transitam através do transporte de mercadorias mas também do turismo, a Serra do Rio do Rastro está liberada. Então quero aqui parabenizar o governo porque ele tem dito que em outubro, novembro por ali estaria liberada. Era para ser antes, mas lógico, com as liberações temporárias, volta e meia no meio do caminho flexibilizando o trânsito, a obra se estendeu um pouco mais e agora liberada. Então parabéns e isso é uma grande notícia, uma grande conquista e com certeza esse equipamento à nossa disposição agora 100%. O governo do Estado também no dia de ontem ele firma convênio e autoriza a pavimentação lá em Santa Rosa do Sul, no nosso sul do Estado, uma pavimentação que liga o município de Santa Rosa, uma comunidade, município, em direção ao Instituto Federal de Educação, lá no bairro Vila Nova. Então também é uma grande conquista, uma reivindicação nossa, muitas lideranças. Então parabenizar a todas as lideranças por essa conquista, a todos que participaram desse processo, mas parabenizar o governo por essa sensibilidade. O governo também sinalizou a confecção do projeto da duplicação da SC370, Tubarão Brasso Norte, uma rodovia hoje com uma trafegabilidade bastante acentuada e tão logo necessária. Também um pedido, reivindicamos por diversas vezes e nesse momento o governo sinaliza a confecção do projeto. Então, uma grande conquista para todo o nosso vale do Brasso Norte, para a região sul e para a nossa Amurel. Assina convênio também nesta semana de mais de 13 milhões de reais para a pavimentação da rodovia esta municipal que liga Brasso Norte e Rio Fortuna, mais precisamente da comunidade do Pinheiral do município de Brasso Norte ao município de Rio Fortuna passando pela comunidade do Rio Café. Uma comunidade que merece e que precisa onde temos diversos estabelecimentos, uma economia fortalecida que gera rendimento e receita para o nosso Estado e tão logo é merecido. Parabéns, governo do Estado, por esta liberação, por essa sensibilidade e parabenizar também todos os envolvidos. Assina também mais de 2 milhões, mais 2 milhões de reais, mais 2 milhões de reais para o Hospital Santa Terezinha, esse hospital que é da nossa região do Vale do Brasso Norte que está estabelecido em Brasso Norte, mais 2 milhões, onde somam-se esses 2 milhões com a emenda parlamentar do deputado Volmey Weber na ordem de mais de 3 milhões de reais, com a participação da Prefeitura Municipal de Brasso Norte em torno de 4 milhões de reais e mais esses 2 milhões que vão somar 9 milhões de reais para a realização da construção de uma unidade de terapia intensiva no Hospital de Brasso Norte, contribuindo para todos os catarinenses, principalmente nesse momento, para o Vale do Brasso Norte, mas para o sul de Santa Catarina. Vale lembrar também do Plano 1000, o Plano 1000 lançado essa semana pelo governador do Estado, onde contempla num primeiro momento 70 cidades do Estado de Santa Catarina, as maiores nesse momento, até porque as menores já foram recebendo convênios menores, projetos mais simplificados, e tão logo já foi liberado muitos recursos para os municípios pequenos. Mas vamos continuar recebendo. O Plano 1000 é para os 295 municípios do Estado de Santa Catarina, onde começa pelos primeiros 70 maiores, e aí eu quero ressaltar aqui a importância também para o sul de Santa Catarina, onde nós temos Criciúma em torno de mais de 200 milhões de reais, Tubarão mais de 100 milhões de reais, Araranguá mais de 60 milhões de reais, Isara mais de 50 milhões de reais, Laguna em torno de 45 milhões de reais, Imbituba também em torno de 45 milhões de reais, Braço do Norte em torno de mais de 30 milhões de reais, Sombrio mais de 30 milhões, Forquilinha em torno de 25 a 30 milhões, Capivari de Baixo em torno de 25 milhões, Garopaba 24 milhões, Orleans em torno de 23 milhões, resumindo, mais de 700 milhões de reais em média será conveniado com os municípios do sul do estado, incluindo as três regiões, a Amesc, a Anrec e a Amurel. Então, desta forma, eu quero aqui deixar aqui o meu registro de contentamento de poder estar participando das decisões de convencimento e também da construção desse projeto junto desta casa, sempre avaliando os projetos com responsabilidade, com conhecimento na íntegra, fazendo com que o governo, ele possa estartar as ações através de planos legais que nós aqui na Assembleia Legislativa proporcionamos. Então, desta forma, o estado com certeza continuará e vai sempre ser um estado pujante, com decisões sábias, com decisões de fazer com que investimos numa estruturação forte, aonde também quero aqui já deixar registrado do plano que o governo tem para estartar das cirurgias eletivas. São mais de 100 mil pessoas represadas na fila, aonde a dor é muito forte, aonde, depois de um ano e tanto de pandemia, aonde não deu de fazer as cirurgias eletivas com intensidade, devido ao grau e risco de contaminação do coronavírus dentro dos nossos hospitais, então, logo, nesse momento, o governo, com participação da Assembleia Legislativa, com os poderes, cada um desvinculando o recurso das suas economias, somando com o recurso do governo do Estado da área da saúde, e aqui quero parabenizar o secretário André Mota por esta proposta, por essa sensibilidade de fazer o plano das cirurgias eletivas, que tão logo o Estado estará contratualizando. Então, isso é importante, então, parabenizar o governo, o secretário de Infraestrutura, o secretário de Administração, o secretário da Casa Civil, o Heron, e também o da Saúde, por esses projetos importantes, enfim, a equipe do governo, com a nossa participação, dando suporte e oportunizando a esses projetos se tornarem realidade. Então, deixo aqui o meu grande abraço, que o Natal que está por vir... Mais 30 segundos para concluir, deputado. que o Natal que está por vir ele realmente venha repleto de muita paz, muita saúde e que o ano que está por vir seja um ano de menos incerteza e de muitas realizações, porque tão logo concretizando essas ações do governo do Estado, com a nossa participação, nós teremos, sim, um ano prosperoso. Grande abraço. Obrigado, deputado Volney. inscrito para falar agora por até 10 minutos, deputado Padre Pedro Baldiceira. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu quero aproveitar este tempo para trazer presente a esta casa preocupações que chegam todo dia, todo instante, no gabinete e que são manifestações altamente preocupantes, porque dizem respeito à vida de muitos trabalhadores e trabalhadoras tanto da roça como da cidade. Mais uma vez, infelizmente, Santa Catarina, nosso Estado, passa por uma situação deste age e, novamente, essas preocupações vêm à tona, porque, basicamente, nos últimos 20 anos, nós tivemos numa região ou outra do Estado a falta de chuva, portanto, vivendo a este age. e muitos desses nossos agricultores, que Santa Catarina se destaca pelas pequenas propriedades, nossos agricultores e agricultoras familiares, fazem esse enfrentamento e que vivem dependendo da safra. e, se a safra não for boa, com toda a segurança, eles têm um comprometimento da outra safra, porque ficam os investimentos, os financiamentos, para serem pagos. Portanto, é uma realidade que ela não fica só na agricultura por causa da escassez de chuva. Ela tem repercussão, consequências no setor urbano, porque os nossos agricultores familiares acabam não movimentando a economia por falta de recursos pela não produção e aí compromete também outras culturas. Atinge outras culturas, como, por exemplo, a produção de leite, a produção de leite hoje, infelizmente, além do custo de produção ser muito alto, o que se recebe pelo produto é muito baixo. Os nossos agricultores e agricultoras familiares trabalham, pagam para trabalhar. Essa é a grande realidade dos nossos agricultores e agricultoras familiares. Hoje, infelizmente, pagam para trabalhar. Esta é a dura e triste realidade que nós estamos vivendo. Eu tenho recebido várias solicitações e, ao mesmo tempo, também pedindo socorro, porque, caso contrário, abandonarão a atividade. aliás, hoje, está altamente comprometida a sucessão familiar. Os nossos jovens não se sentem mais atraídos para continuar o trabalho do pai e da mãe na agricultura familiar. E não é possível, não tem como, porque as expectativas não são nada boas. Programas voltados para a nossa agricultura familiar não existem. E, quando existem, você tem que devolver com juros, correção. A dificuldade de acessar os programas, é grande e essa é uma das grandes reclamações dos nossos agricultores familiares e camponeses. A dificuldade de acessar os programas. Mas, diante de uma estiagem, se não houver o aparato do Estado, eu digo do ente público, com toda a segurança e certeza, nós teremos uma demandada forte, grande, dos nossos agricultores e agricultoras que irão abandonar a sua atividade. Infelizmente, vivemos esta triste, dura realidade da nossa agricultura familiar, aqui no Estado de Santa Catarina e com certeza em outras regiões também não é muito diferente. Então, fica nesta manhã este meu apelo para que se construam políticas voltadas à nossa agricultura familiar camponesa para que lhe dê segurança na continuidade da atividade. É preciso que hajam políticas de sustentação, políticas estruturantes para que nós possamos de fato termos uma agricultura que além de produzir, ela possa as famílias viverem com dignidade nesta importante atividade na roça no Estado de Santa Catarina. Então, senhor presidente, este era um pouco do apelo que, como parlamentar ligado à área rural, filho de agricultores familiares, desternar esta preocupação aqui em plenário, motivado por inúmeras solicitações oriundas dos nossos agricultores familiares no Estado de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado padre Pedro Baldeceira. Deputado Silvio Dreve, que quer fazer uso da palavra. Deputado Silvio, o senhor está inscrito. em conversa com o deputado Mauro de Nadal, ele autorizou que o senhor fizesse até dar o quórum para a gente começar a ordem do dia. Se o senhor quiser fazer uso. Presidente, eu vou fazer uso, mas eu lamento que não iniciemos a votação, porque daqui a pouco nós não vamos ter quórum. Mas, enfim, vou fazer uso da palavra. Dez minutos para a vossa excelência. senhor presidente desta sessão, deputado Alba, senhores deputados, senhoras deputadas, acompanhando um pouco hoje a fala do nosso colega deputado, ex-prefeito de Concórdia, Neodísio Sareto, quando ele colocava a diferença da época em que fomos prefeitos, no final da década de 90, início de 2000, onde a economia crescia 1,5%, 2%, e recursos eram escassos para se conseguir um convênio com o Estado era quase impossível e com a União quem tivesse algum parlamentar que pudesse colaborar, pudesse ajudar, você conseguia algum recurso extra. Bem diferente do dia de hoje, em que pese toda a pandemia que atravessamos e ainda não chegamos ao final, vi hoje de manhã que muitas prefeituras não conseguiram sequer cumprir os 25% na educação que é constitucional. e ao mesmo tempo se questiona por que não conseguiram. Porque praticamente o ano todo a educação estava com pouquíssima atividade, a maioria remota, obviamente que diminuiu a despesa a não ser com o pessoal. Então, são vários fatores que contribuíram para esse fato de não conseguirem cumprir o que determina a Constituição, mas ao mesmo tempo chama a atenção a própria receita que os municípios têm conseguido e o próprio Estado com a grande receita que teve por conta de aumento não do ICMS mas dos preços dos produtos, ou seja, principalmente o combustível, a energia, o próprio pagamento da dívida do Estado que estava suspenso. Então, obviamente que aumentou-se a receita. Mas o que eu quero destacar no dia de hoje, senhor presidente, é que aqui na Assembleia nós temos vários debates de vários projetos. Projetos de origem parlamentar, projetos de origem do governo, do TJ, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e principalmente esse ano acumulou um número excessivo de projetos que vamos trabalhar até o dia 22 para poder deliberar essas matérias. E um grande projeto, ou seja, uma grande matéria que nós vamos deliberar aqui, deputado Cobalquim, e que nem sempre é valorizado, não só pelos parlamentares, mas pela própria população, é o orçamento anual e o plano plurianual de investimentos. é na peça orçamentária que nós colocamos, que o governo encaminha para cá e nós temos a oportunidade de fazer as nossas emendas, sejam elas no plurianual, sejam no orçamento anual. deputado Maurício, Vossa Excelência, que já acompanha tantos anos aqui nesta casa, esse trabalho que nós fazemos. E lá na apresentação do plano mil que tivemos com o governo e os prefeitos e colegas deputados, demais autoridades, o secretário da Casa Civil, Herão Jordani, fez uma fala muito relevante no aspecto de quando a Assembleia trabalhava com entre aspas orçamento regionalizado. Eu percuri o Estado em várias audiências, fazia parte da Comissão de Finanças, ocasião em que, ou seja, oportunidades que eram apresentadas, as sugestões que eram colocadas no orçamento, que eram colocadas no plano plurianual de investimentos, mas que, na verdade, nunca aconteciam na prática. E o secretário lembrou isso com muita propriedade. Tanto é que nas últimas audiências do orçamento regionalizado, já se... já a participação era mínima, porque gerava-se uma expectativa e essa expectativa não se confirmava, porque não era concretizado aquilo que se dava de sugestão pelos prefeitos, pelos vereadores e por outras lideranças. com a construção das emendas impositivas, e quero aqui ressaltar o trabalho que foi feito nesta Casa, um esforço gigantesco. O deputado Marcos Vieira, que é o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, trabalhou muito, juntamente, evidente, com todos os outros deputados. De fato, agora concretizou-se. E concretizou-se porque o governo está pagando, inclusive pagou as emendas de 2018. e que ainda há muitas críticas. Ah, mas os deputados fazem emenda para os municípios, seja no âmbito estadual, federal, isso é toma lá da cá. Isso não é toma lá da cá, isso é levar recursos para os municípios, porque é lá que os municípios, ou seja, é lá que a população, melhor dizendo, que vai procurar o serviço da saúde, da educação, da assistência social, da iluminação pública, da pavimentação, do saneamento básico. É lá que o cidadão vai procurar por uma consulta médica, por uma creche pública, por uma escola pública. Então, é legítimo, é democrático e transparente as emendas que são colocadas em prol da população catarinense. e vale, repito, nome de estadual e federal. Mas quero destacar aqui que, no dia 22, se assim, o presidente Mauro de Nadal colocar, e vai colocar o nosso orçamento plurianual, conforme acordo com as lideranças, mais uma vez nós conseguimos participar efetivamente da composição desse plano plurianual de investimentos e também do orçamento anual. Quero citar um exemplo, um exemplo no sistema viário, ou seja, da nossa rodovia do norte, Planalto Norte, que compreende São Bento do Sul, Ajoiville e vice-versa. já havia se destacado a duplicação do trecho oeste, ou seja, do trevo de São Bento do Sul até o trevo do bairro Lençol, na Bairro 280, nas proximidades de Rio Negrino. E ainda consegui, através de uma subemenda, colocar o trecho Joinville a São Bento do Sul no plano plurianual de investimentos, porque está se fazendo levantamento para a revitalização, para a recuperação daquele trecho, depois a execução do projeto, mas, obviamente, que era importante estabelecer, definir no orçamento plurianual, porque facilita, se for lá em 2023, por exemplo, é mais fácil para suplementar esse orçamento do que não estar contemplado. Então, quero aqui, mais uma vez, fazer esse registro, agradecer os colegas deputados que aprovaram na comissão, o deputado Marcos Vieira, que é o nosso presidente relator, que é com a participação dos parlamentares que nós vamos construindo melhorias para o povo catarinense. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a presidência ao deputado Mauro de Nadal. Obrigado, deputado Alba. Fim das breves comunicações, passamos a ordem do dia. Peço assessoria que abra o painel para que possamos fazer verificação de quórum. do dia. Obrigado. Ao tempo que todos vão registrando suas presenças, esta presidência comunica que na semana que vem, conforme acordo de líderes, nós entraremos com a ordem do dia, na terça-feira, às 14 horas, diretamente com a ordem do dia, e na quarta-feira, por entendimento de líderes e solicitação de vários deputados, a ordem do dia vai iniciar às 10 horas da manhã de quarta-feira. Quarta às 10, terça-feira às 14 horas. Os gabinetes todos serão comunicados por escrito. Havendo quórum, passamos a deliberação das matérias. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário a seguinte matéria e que a mesma terá seu encaminhamento conforme o regimento interno. Proposta de sustação de ato PSA 10.1. 8.2020, autor deputado Nilsson Berlanda, susta às portarias número 10 e número 16 de 2020 do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 466.9.2021, autor governo do Estado, regime de urgência, estabelece normas sobre a celebração de contratos de patrocínio nos quais a administração pública estadual direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo figura como patrocinadora. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, comissão de Finanças e Tributação e comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 467.0.2021, autor governo do Estado, regime de urgência, dispõe sobre a organização e o funcionamento das centrais de abastecimento administradas pelas centrais de abastecimento do Estado de Santa Catarina, S.A.C.A.S.A.S.A., com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, em discussão. Quero discutir, senhor presidente. Para discutir com a palavra o deputado Márcio Machado, na sequência, deputada Paulinha. Obrigado, presidente. Cumprimento a vossa excelência, deputado Mauro de Nadal, a mesa diretora, os nobres colegas, quem nos assiste nos canais respectivos, projeto de origem do governador do Estado, no qual traz novas regras para o C.A.S.A.S.A. e que, desde o início do mandato, quando era o então secretário o Ricardo Gouveia, obrigado, o Ricardo Gouveia e agora o secretário Altair Silva, sempre solicitei que fosse uma unidade lá para a região serrana, para Lages, haja vista que o C.A.S.A.S.A. ele se encontra aqui mais no litoral, São José, Tubarão, Joinville. Então, o projeto é importante, só para ressaltar que a Serra Catarinense também merece um projeto como esse para que a gente possa descentralizar, levando para o Grande Oeste, para o Meio Oeste e a Serra como um todo seus produtos, como a maçã, como a uva, como o pinhão, enfim, vários frutos da terra para que a gente realmente possa ter essa aproximação do homem do campo também com o interior do Estado de Santa Catarina. Obrigado. Com a palavra o deputado da Paulinha. Senhor presidente, eu quero dizer que esse projeto chega em boa hora, é um projeto que foi construído e trabalhado por muitos meses pelo governo do Estado e que dá agora ao SEASA uma nova regulação. Quero dizer também que é uma matéria que eu aguardava muito porque nós todos somos sabedores que o local onde está instalado o SEASA hoje não atende mais os interesses nem do agricultor, nem do comerciante e para que haja esse deslocamento para uma nova unidade, para um novo local, era necessário que esse regramento viesse para essa casa e sofresse essa aprovação. Então, eu quero parabenizar o governo do Estado, ao SEASA, por encaminhar essa matéria que eu voto com muito prazer porque eu sei que dela vão ter desdobramentos muito positivos para a agricultura catarinense. Obrigada. Não havendo mais que eu, presidente, para discutir com a palavra o deputado Bruno Souza. Senhor presidente, esse governo, eu lembro muito bem na campanha de 2018, que se vendia como um governo alinhado com algumas pautas de liberdade, algumas pautas liberais de livre mercado. Entretanto, o que nós estamos votando aqui é uma das comprovações de que, na verdade, o que esse governo acredita é em mais Estado, mais intervenção, ampliação da intervenção econômica do Estado, porque nem mesmo o SEASA, que onde está agora causa enormes distúrbios e perturbações para a cidade de São José, que existe ali um grupo forte de empreendedores dispostos a montar uma nova unidade, queriam investir, queriam fazer por conta própria, com a participação do governo, através de uma PVP, nem o SEASA conseguiram, enfim, abrir mão, não conseguiram tirar a mão dessa atividade, que não é uma atividade, me perdoem, não é uma atividade inerente de Estado. atividade inerente de Estado é segurança, saúde, educação, agora, administrar, administrar, SEASA, algo que já está em conversa para ser privatizado no Brasil inteiro, claro que quem tem concurso ali tem que ter os seus direitos resguardados, não há como mudar isso, mas a atividade, o Estado insistir em manter essa atividade, é por isso que não faz nada bem, não consegue ter foco, não consegue fazer educação, saúde, segurança, bem, porque está fazendo tudo, é um pato, é um pato, não consegue nadar direito, voar direito, caminhar direito, quer fazer tudo, quer fazer tudo, deixa isso aí na mão da iniciativa privada, deixa isso aí na mão de quem sabe fazer, mas ao invés disso, insiste em fazer o que não é atividade inerente de Estado. Resultado, não consegue fazer nada, gasta cada vez mais e a população é cada vez menos atendida. Então, meu voto é contrário também, não é nem só por isso, mas é porque realmente o estatuto é longo, eu não consegui ler, porque esse tratoraço aqui a gente não consegue ler metade das coisas, infelizmente, então meu voto é contrário por causa disso. Está bem. Para discutir com a palavra o deputado Ivan Nats, na sequência, o deputado José Milton Schaeffer. Vende esse cabidão de emprego, vende esse cabidão de comissionado, se livra desse troço que não tem função nenhuma no Estado, para que precisa do SEASA? o governo do Estado tem oportunidade de vender, de se livrar, de diminuir o tamanho do Estado, como disse aqui o deputado Bruno Souza, a oportunidade que a Assembleia Legislativa tinha é de diminuir o tamanho do Estado. Mas o que a gente faz? A gente faz ao contrário, a gente aumenta o tamanho do Estado. A gente que cria mais espaço para mais galpão, para mais estrutura, para mais cargo comissionado, para mais cabo eleitoral, senhor presidente. Então, eu queria fazer uma sugestão ao governo, ao invés de mandar para cá projetos que ampliam estruturas que não têm função nenhuma no Estado, mandar para cá projetos que eliminam essas estruturas, para sobrar mais dinheiro para nossas crianças, para nossos jovens, para nossos idosos, sobrar mais dinheiro para colocar na mão da população em retorno nossos impostos. A sugestão que a gente faz não é de aprovar esse projeto, a sugestão que a gente faz é de devolver esse projeto para o governo do Estado e ele nos mandar de volta uma proposta de venda, de entrega para a iniciativa privada. É isso, senhor presidente. Nós votamos, eu voto contrário a proposta. Deputado Zé Mito Schaefer. Presidente, apenas para esclarecer aos senhores deputados e às senhoras deputadas, o que nós estamos votando aqui não tem nada a ver com o futuro do SEASA, se ele vai ser privatizado ou não. Nós estamos trabalhando aqui uma lei que vai dar segurança jurídica para o funcionamento do SEASA. E quem quer saber a importância do SEASA, vai ao município de Antônio Carlos, visita os agricultores e conversa com eles, vê a morada daquela gente, vê a qualidade de vida que eles têm, produzindo hortifruti grandeiro. Ali, o SEASA hoje, ele é um centro que gera dois mil empregos, diretos e indiretos, e não é emprego público. Aliás, ele, eu acho que tem dois ou no máximo três cargos comissionados. As pessoas estão falando aqui no microfone sem ter conhecimento, mas se tem, é dois ou três cargos comissionados que tem o SEASA. Ele já funciona numa, praticamente, uma parceria público-privada, só que ali ele atende os pequenos. O que está se querendo amanhã é transformar numa grande central de distribuição, que um empresário sozinho vai ganhar o dinheiro todo e o agricultor de Antônio Carlos, Santo Amaro da Imperatriz e da região vai ser explorado, vai trabalhar para ele. Hoje, o agricultor pega o seu produto, vem ali na pedra e vende para o supermercado, no preço de mercado, ganha dinheiro, dá qualidade de vida para o seu filho, para a sua esposa. Isso é que é o SEASA, uma entidade que trabalha, além disso, tem trabalho social e gera, não emprego público, emprego público não deve ter mais que 10 a 15 funcionários públicos lá, não tem isso, mas gera 2 mil empregos direto, divide, ele serve de palco para que a agricultura familiar possa comercializar o hortifruti e grangeiro. Aliás, no seu café da manhã, no almoço e na janta, ali tem produto comprado, adquirido através dessa organização do SEASA. E esta lei aqui que está se formando é uma lei para regular a parte legal. Quero falar outra coisa também a respeito do atual governo. A gente tem que ser justo. O governo do Estado, para aqueles que estão falando que estão criando cargo, fala também para o povo entender que o governo do Estado, com o apoio da Assembleia Legislativa, extinguiu, em 2019, 2.040 cargos. O governo do Estado, com o apoio da Assembleia, extinguiu 2.040 cargos. Então, antes de... E esse projeto que nós estamos votando agora não cria nenhum cargo nem de estagiário, quanto mais um cargo comissionado, até para esclarecer para que as pessoas não sejam induzidas ao erro. Então, em nome da agricultura familiar, de um SEASA cada vez mais organizado e mais forte, quero aqui pedir o voto pela aprovação, voto 1, presidente. encaminhamento, presidente. Senhor presidente, discutir a matéria ainda com a palavra do deputado Vonney Weber. Quero, nesse momento aqui, parabenizar o governo pelo entendimento da regulamentação, da estrutura organizacional, um equipamento que vem de encontro à necessidade dos nossos catarinenses, sendo ele o consumidor, sendo ele o mercado grande e pequeno, mas sendo ele o catarinense produtor, que não tem a oportunidade de colocar sua mercadoria em cima de grandes caminhões e trafegar pelo Brasil afora, mas sim trazer nos seus pequenos veículos, equipamentos, até a porta do SEASA, tendo oportunidade na madrugada, no decorrer do dia e voltando muitas vezes tarde da noite com uma receita garantida para a sua família, porque ali ele tem a oportunidade de vender, entregar o seu produto fresquinho, num preço justo, num preço de mercado, mas inclusive num preço menor, porque acaba tirando o atravessador da oportunidade do cidadão ir lá buscar, da oportunidade do pequeno mercado buscar o produto direto no homem do campo. Então é a porta aberta, é a ligação direta do homem do campo com o consumidor. Então esse equipamento ele tem que permanecer, ele tem que ser fortalecido, oportunizando cada vez mais a agricultura familiar também se fortalecer. Então dessa forma quero aqui parabenizar o governo do Estado por essa iniciativa e tão logo tem o meu aval e a aprovação por esse projeto. Ainda para discutir a matéria com a palavra o deputado Maci Sopelsa. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu confesso que desde ontem eu não queria entrar nesse debate. Eu quero, deputado José Milton Schaefer, deputado Volney, não é bem assim que o produtor está no CEASA. O produtor está vendendo para o atravessador que está com as pedras lá no CEASA. Muito pouco os produtores chegam ali. Chegam através dos atravessadores. Eu quero cumprimentar o governador que está fazendo aqui um projeto para regulamentar o CEASA, mas o CEASA não pode continuar da forma que ele está. Primeiro, ele está num local que não deveria estar. Está na hora de encontrar um local mais apropriado para o CEASA. nós estamos numa área que vale uma fortuna e também nós podemos oportunizar de fazer um CEASA mais moderno, mais prático, para que aqueles que usam o CEASA possam utilizar de uma forma melhor. É uma questão de começar, são ideias que tem aqui. Eu sei, deputado José Milton, vossa excelência, tem lá hoje um profissional da IPAGRE que está trabalhando no CEASA e que acredito ele possa trazer as informações precisas e nós precisamos nos unir para fazermos com que esse estabelecimento de fato ele seja melhor usado para os produtores com os produtores. Essa é a realidade que nós temos no CEASA e espero que tenha 30 segundos se for possível. Espero que tenha mudado também porque estou falando de coisas que conheci ainda há dois, três anos atrás. Sei que os dois secretários da agricultura estão procurando viabilizar um melhor entendimento para o CEASA. Mas, infelizmente, nós não temos um CEASA que atende os nossos produtores, atende mais o atravessador do que o produtor. Obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira, ainda para discutir com a palavra o deputado Sargento Lima. Presidente, a situação que a gente vai começar agora aqui é discutir vários projetos. Então, a gente não vai de novo entrar naquela CEASA do que já foi discutido anteriormente, de que a gente vai responsabilizar como se tivesse um grupo de deputados malvados contra o agricultor e outros a favor do governo, também malvados. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Foi o combinado. Nós não podemos criar aqui como uma figura lúdica do camponesinho, do agricultor que vem com uma carrocinha com três pés de alface atrás da carroça dele, com uma galinha amarrada e entregar o produtinho dele no CEASA. Não vou deixar que isso aí passe. A grande maioria das pedras ali estão sobre o controle de atravessadores, essa é uma verdade. Essa é a verdade. Isso tem que ser dito. Então, não tem ninguém aqui que é malvado, que é bom, que é contra, a favor do agricultor. Ninguém aqui dos 40, ninguém aqui que é contra o colono, contra o agricultor. De forma alguma. De forma alguma. Porque a gente está discutindo uma outra coisa aqui dentro. E levantar essa questão de que vai se retirar o direito do pequeno agricultor que vai vir com um caminhãozinho dele ali, com um porquinho, com uma coisa... Isso não existe. E grande parte do que chega ali, inclusive, nem é produzido no Estado. Grande parte disso aí. Isso aí tem que ser dito isso. E a diferença, e para poder defender uma situação daquilo que a gente fala de realmente passar o controle para a iniciativa privada, isso não é, o que não é que nós estamos discutindo aqui, mas é uma maravilhosa ideia, deputado Bruno, não é o que estamos discutindo aqui, mas é uma ideia maravilhosa, é que ele vai fazer aquilo que já acontece com o vinho no Estado de Santa Catarina, que não tem a interferência do Estado naquilo, daí sim, eles vão lá, lá no produtor mesmo, lá incentivar a plantação de uvas, lá e tudo, e lá, se fosse na mão da iniciativa privada, daí sim, eles vão buscar melhor preço. Aí aconteceria isso, porque quem vende quer lucro. E outra, não tem preocupação nenhuma do que eu tomei no café da manhã, se veio ou não do César, porque eu paguei por ele. Eu poderia ter comprado em qualquer outro lugar, mas isso é uma outra coisa que a gente tem que já começar a nossa discussão no dia de hoje sem esse lance, sem essa batida aí de estar aí indo atrás de quem é bom, quem é mal, de coitadinho do agricultor, coitadinho do fulano, coitadinho do Beltrano. Isso não vai acontecer hoje aqui. Obrigado, presidente. Para encaminhamento, devoto pela bancada do Partido Novo, o deputado Bruno Souza. Na verdade, o Sra. Lima já fez o encaminhamento aqui, mas nós temos que, só a fala realmente do que eu ouvi aqui da liderança do governo, comprova o que eu falei no início, é um pensamento soviético, é um pensamento de que tudo dentro do Estado e uma desconfiança desleal com a iniciativa privada. É como se a iniciativa privada não pudesse fazer tudo isso. Se tem 2 mil empregos lá, fosse privatizado, talvez teria 4 mil. É o que nós não estamos vendo e que poderia existir. Se nós estivéssemos em outro lugar, aliás, há um projeto da iniciativa privada para retirar de lá que abrange os pequenos, ou seja, sem investimento público e que abrange os pequenos. Mas, infelizmente, o governo insiste em ter o controle. É essa sanha por controle, por poder, que tem que ser limitado. A iniciativa privada pode fazer, nós temos que parar com essa época de desconfiança de quem empreende, de quem quer fazer. E o governo tem que largar essa mão de querer tocar em tudo, essa mão de midas, achando que vai transformar tudo em ouro. Mas, ao invés de ser um toque de midas, o que tem ali é um toque da desgraça, porque destrói valor, gasta mais, cobra mais impostos. Não é o toque de midas ao reverso, o toque do governo. Então, nós precisamos acabar com essa sanha do governo de querer controlar tudo. e sobre os dois mil e tantos cargos, não vamos começar falando sobre isso agora, porque tem o projeto do cabidão ali para frente, que nós vamos discutir bastante. Esses dois mil e tantos cargos, eles não estavam em ocupação quando o governo extinguiu, não tinham pessoas lá e o governo mandou ir embora. Então, se começar a falar isso aqui, nós vamos adiantar um debate, um debate que é ruim para o governo, que é ruim para o governo. Então, espera a hora certa, espera a hora do projeto, do cabidão do emprego para a gente discutir esses tais dois mil e tantos cargos ali. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Para discutir a matéria ainda, deputado? Não, posso fazer... Vou aproveitar o tal do encaminhamento de voto? Só para... É que, na verdade, nós estamos desvirtuando esse encaminhamento de voto, nós estamos discutindo a matéria no encaminhamento de voto, mas ouço a vossa excelência, como já foram várias exceções ao longo desse período. Eu vou encaminhar, eu vou encaminhar. Por gentileza. Senhor presidente, o projeto que o governo manda para cá é de regulamentar o uso das pedras. O que o governo está fazendo? O governo mandou esse projeto para cá dizendo o seguinte, vai privatizar as pedras, vai privatizar as pedras. Questão de ordem, presidente. Ou é encaminhamento ou é discussão. É encaminhamento de voto é sim ou não. Isso para debater a matéria. Senão vai falar depois, presidente. O que o governo está fazendo é regulamentar as pedras, privatizar as pedras, quando ele podia ter privatizado todo o César. É isso que a gente está dizendo aqui. Já estamos discutindo a matéria de novo, deputado. Não, deputado. Estou encaminhando o voto não por isso. Estou encaminhando o voto não por isso. Quando o governo poderia privatizar todo o César, ele está privatizando cada pedra e mantendo o grande cargo de comissionado de interesse de gente do governo lá dentro do César. O que está fazendo esse projeto é privatizar as pedras, quando deveria privatizar o César. Então, o encaminhamento de voto é não, senhor presidente. Líder de governo, quero fazer o encaminhamento de voto. Presidente, eu encaminho o voto 1. Não havendo mais quem quer discutir em votação. Bancada da MDB encaminha o voto 1. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, que discordam e se manifestem. Bancada do PSD encaminha o voto 1. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 468.0 2021, autor governo do Estado, regime de urgência, institui o programa catarinense de regularização de débitos inadimplidos, redim e estabelece outras providências, pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Comissão de Finanças e Tributação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 3.0 2021, autor governo do Estado, altera o artigo 16, da lei complementar 318 de 2006, que dispõe sobre a carreira e a promoção das praças militares no Estado de Santa Catarina, estabelece outras providências, com emenda aditiva e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e Comissão de Segurança Pública. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, peço a assessoria que abra o painel, porque os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto. Senhor presidente. Sim, deputado Silvio Drevec. Enquanto que o pessoal vai, os deputados vão votando, eu vou fazer uma solicitação, mesmo que verbal, como se trata de um projeto de lei complementar, e ele tem que entrar em publicação ainda no dia de hoje, no máximo amanhã, até por conta dos temporários que está vencendo o prazo, eu solicito, vossa excelência, que nós pudéssemos votar no primeiro turno, suspender a sessão e já votar em extraordinária para poder dar andamento que é muito relevante para esse projeto. Eu acredito que, se as lideranças concordarem, não vejo problema de nós deliberarmos na sequência. Consulto, senhores líderes, se alguém se opõe a esta inversão de pauta. Não havendo oposição, defiro o requerimento de vossa excelência. Quem? Senhor presidente, deputado Jair Miotto. Senhor deputado Jair Miotto. Se vossa excelência me permitisse, se o regimento permitir, ainda nessa sessão, gostaria de pedir a retirada de pauta do projeto 54.4 2019, uma vez que nós apresentamos emenda e a emenda sequer foi apreciada. Requerimento de referir, deputado. Retirada de pauta. Deputado Gessé Lopes, vossa excelência, quer exercer seu direito de voto? Encerrada a votação, colhe o resultado. 30 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção, está aprovada em primeiro turno. Esta presidência encerra a presidência de sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 10 horas e 39 minutos.